Fala galera o que que está falando aqui para trazer para você galera mais um vídeo aqui de braço de dois inscritos galera e essa galera pedindo a vocês se inscrevam no canal deixem o like de vocês aí galera compartilhem nas redes sociais jogam seus amigos e essa galera vamos que vamos aqui no último vídeo a gente foi bem conseguimos aqui a classificação aqui para a semifinal aqui da taça rio aí do campeonato carioca conseguiu passar para a final a gente tem a chance de jogar essa final aqui e conseguiu bicampeonato aqui a gente já foi campeão aí na temporada passada ali com a nossa equipe, deixa eu vir aqui no campeonato brasileiro, era pra ter logo apertado ali no coisa aqui ó, cadê aqui nosso Intervila aqui, bora vim aqui, a gente tem aqui um título que foi na temporada passada a gente foi, cadê aqui ó, foi campeão aqui, um campeonato que era aquele com a nossa equipe do Intervila, então a gente pode ser bicampeão aí do campeonato, bora em busca desse bicampeonato então ó, vamos que vamos, a gente vai pegar aqui a equipe do Fasco depois, bora ver se ele conseguiu né, Fasco não, contra o Botafogo, se ele conseguir passar bora ver quem consegue ir para essa final, o Botafogo é uma equipe que a gente tem confronto boas contra ele, mas também tem confronto que a gente não vem muito bem, então bora tentar ganhar pra ele, bora ver que os jogos são, aí vai pegar a equipe do Botafogo se ele passar, aí vai jogar aí pela final e depois também a gente vai estrear aqui ó, pelo campeonato brasileiro, então bora tentar passar aí, para essa próxima fase, sem aquela TV também os inscritos aqui pediram para eu botar aqui na equipe aqui ó, na base aqui, nossa já tô apertando de novo ali errado aqui ó, na base aqui do time, então já tem três aí que pediu para entrar aqui no time, então vai entrar três galera, porque eu só tinha duas vagas, mas vou promover agora aqui ó, neguinho do Botafogo aqui, já está ali 100%, então bora aí subi-lo para o time principal e para a equipe de titular, esse também teve aí o inscrito que perguntou como é que ele tava indo lá emprestado, não foi? Então bora dar uma olhadinha, bora dar uma olhadinha como que ele está aqui no campeonato aqui, é aqui ele tá jogando no campeonato, deixa eu ver logo aqui ó, no campeonato francês, bora ver aqui o time que ele tá aqui, foi aí Felipe Santos que perguntou ali, joga aqui no equipe, tá emprestado, tá emprestado aqui ó, na equipe do Montepilé, então bora ver aqui, tá aqui ó, ele tá aqui com, tá lá, tá com o overall boi, tá com o overall 48, quando voltava, vou voltar para ser titular na equipe, bora ver aqui como é que ele tá aqui ó, ele tá ali, ele já fez 15 jogos, 5 gols aí, na equipe, pela equipe do Montepilé, tá bem, tá bem no campeonato, ó, não, jeito aqui ele fez 20 e tinha feito 8, então ó, melhorou e muito, hein galera, porque ó, de 22 jogos, só fazer 8 gols, em 15 jogos eu já fiz 5 golzinhos, tá evoluindo bastante aí, esse Felipe Santos, já pode se, já tá, pode já tá na equipe titular no próximo, não, na próxima, eu acho que meia temporada aí do Brasileirão, eu acho que ele já está de volta, então bora ver aqui ó, qual é o próximo aqui, ele também tá emprestado aqui, já tá até esquecido, hein galera, qual equipe foi que ele emprestou, que faz muito tempo, deixa eu ver qual eu acho ele aqui, ou é na segunda divisão, não, parece que é do Bordelst, né, deixa eu ver aqui ó, Bordelst não, não é do Bordelst não, a galera, eu vi ali ó, ele joga aqui no segunda divisão aqui ó, é aqui na equipe do Troias, que é aqui esse Mateus, cadê lá, Mateus, cadê lá, Mateus, cadê lá, português, aqui ó, Mateus Eduardo ali, ele também é da nossa equipe, ele já fez aqui ó, já fez só, feito os sete jogos, a demorar pra passar ele fez sete, e nessa temporada aqui, ele fez mais um joguinho ali, faz sete, faz outros jogos aí, que está jogando aí na equipe do Troias, titular absoluto aí, na equipe deles, e também o próximo foi, um time emprestado, ah, foi o goleiro, foi o goleiro aí que eu emprestei pro Allianz Lima, mas não sei de onde é que é esse time na equipe do Allianz Lima, parece que é do campeonato, a primeira liga não é, não, foi do Air, não, foi do Air Premier, já tá até esquecido, aqui ó, deixa eu ver se eu acho que o Air Premier aqui, que joga aqui os que eu saiba do campeonato inglês, hein, deixa eu ver aqui se, não, regional, nossa, eu tava no Chile, beleza, eu vou achar muito ele ali, então deixa eu ver aqui ó, deixa eu ver se eu acho aqui o campeonato inglês, beleza, nossa, eu não ia achar nunca, galera, joga aqui no Air Premier, e o Air Premier é do campeonato alemão, e eu procurando ali no campeonato inglês, aí tá aqui ó, deixa eu ver quantos jogos já fez, ele aqui pela seleção, ele não jogou ainda pela equipe do Air Premier, você queria jogar pra ser titular aí, mas não tá jogando, ele só jogou aqui, o último jogo foi aqui, quando eu sei que fez 61 jogos, então, é, não jogou ainda, total, nossa, já fiz 126 jogos aí, jogando, então ele não tá jogando, mas ele é o melhor da equipe, eu acho que o campeonato, deixa eu ver, eu acho que o campeonato alemão vai começar ainda, deixa eu ver, é lá, por isso que ele não jogou ainda, porque o campeonato alemão ainda vai começar, beleza, eu pensei por isso que ele não tá jogando, porque ele é o melhor, melhor goleiro ali da equipe, então é o prêmio, então, ó, sem mais delonga, agora bora pro jogo, aqui contra a equipe de Botafogo, vou deixar no 4-4-2, pesado pela lateral, teve gente aqui que sugirou botar aqui bem leve, mas não vou arriscar não, porque a gente vem vindo bem, no pesado aí, pela lateral também, então vou deixar assim, vou deixar aqui de vermelho, que estão de preto, e deixa eu ver se eu vou fazer aqui o Amundance, o Amundance eu acho que não, com essa equipe, enfim, jogando bem, e, é, eu acho que eu vou deixar, deixa eu ver se eu vou levar esse Yuri ou Gabriel, vou levar esse Gabriel aqui, ó, como é uma opção aqui para a lateral direita ali, e vou levar, deixa eu ver, Leandro, tô em dúvida aqui entre ele, mas eu vou deixar Leandro, porque Leandro tem um overall muito melhor, eu sei que K1 tá numa boa fase, mas vou deixar aqui com Leandro Oliveira, aqui no ataque, vamos dar, vamos dar, vou dar aqui Fernando Lázaro, que vem atravessando uma ótima fase, e esse é o time, bora, tentar passar para essa final aí, do Campeonato Carioca. Isso, olha lá, vamo, aqui vamo ali, contra a equipe ali, do Botafogo, a 0 a 0, nosso 1 a 0, beleza ali, aí, o Tom abre o placar ali, e já conseguiu empate ali, logo em seguida ali, com Ricardinho Boja, começou muito bem aqui, esse, esse, esse segundo, não, não, essa reta final aí do jogo, a gente conseguiu ali, empate, nossa, mas a gente tá indo muito melhor, a gente tá ali com 69%, sendo posto para o contrato 30, a gente, a gente tá mal na partida, mas, bora ver se a gente consegue, a levantar nosso ânimo, é, porque a gente filmou ali no finalzinho da partida, deixa eu ver aqui, a gente tá mal na partida, bora botar aqui, ó, Ricardinho, ele tá como capitão, vou deixar aqui o capitão com Leandro aqui, deixa eu ver quem tem mais experiência, capitinho, anos, 19, tem 20, tem 26, 22, é, eu acho que só de 22 anos aqui, eu ia ter esse evento aqui, então, vou deixar aqui o Coelho, aqui, como capitão, e vou deixar assim, vamos aí, para esse segundo tempo, bora ver se ele consegue aí, essa virada, ó, tá um pouco cansado aqui com o Patrick, mas, vou deixar ali mais um pouco, vamos, que vamos, para esse segundo tempo, nossa, expulso, nosso, nossa, logo, o nosso capitão, ele foi expulso, ele vai ter que fazer uma mudança aqui, ó, no ataque, tirar um ataque aqui desse, e tem cabeceio, cabeceio, ó, tem cabeceio, eu até vou deixar ali, esse Fernando Telazera aqui, e vou tirar aqui esse Patrick, que tá mais cansado, bota aqui, ó, esse Gabriel, vou deixar ainda pelas laterais, é, foi o que vamos aí, parecer, as tantas, hoje, estamos jogando, equilibrado, pesado, pelas laterais também, eu não sei se eu continuo assim, mas, é, vou deixar assim, foi o que vamos aí, parecer, as tantas do jogo, 1 a 1, contra a equipe, 2 a 1, para a gente, consegue ali, virar o jogo, nós conseguimos empate, aí, com os pênaltis, bora para os pênaltis aí, contra a equipe do Botafogo, bora subir aqui, ó, vou subir, sim, é, eu vou subir esse Ricardinho, para cá, vou deixar aqui, Leandro, Leandro aqui, deixa eu ver que tem mais experiência, para botar esses pênaltis aí, esse Vitor Santos, vou subir esse Vitor Santos para cá, ó, vou descer ele mais um pouco, vou deixar ele aqui, Ricardinho, vou subir aqui, Leandro, opa, mais para baixo, não, vou deixar a Leandro aqui, ó, vou deixar a Leandro aí, e Gabriel, vou descer mais esse para cá, porque, eu verá muito mais em baixo ali, pronto, vou deixar assim, começar com atacante, não, vou começar aqui com o jogador, não, vou deixar aqui com o atacante mesmo, é, vou deixar aqui o atacante, por assim, esse é o time que vai bater nos pênaltis, bora, Ferencimor, ele começa a pênalti ali, ó, com o nosso, pô, a gente já começou ali pegando o pênalti direito, a gente começou fazendo, Marcelo, gol deles, bora, Ricardinho, bora, Ricardinho ali, vindo, atravessando a última fase também, ó, Vitor Santos, a gente vai mais um ali, e Fernando, gol dele, se a gente fizer, acabou, ou não, ainda tem mais uma rota, tem mais uma rota de Rodrigo Letuzo, Luiz Santos, nossa, perdeu, era o gol se a gente fizesse, perdeu também, se fizer, acabou, bora, a gente conseguiu ali, se classificar, e para essa final, bora, a gente ainda não se encamina muito bem, para ir para essa final, eu consegui essa vitória aqui, ó, vai contra o Fluminense, vai ser aí, ó, o Fluminense passou ali, contra a equipe do Vitória, que deu 1 a 0, a gente foi um jogo muito mais, frenético ali, contra a equipe do Botafogo, e eles conseguiram ali, 1 a 0, só ali, conseguiu a vaga na final, que é a final da toa saiu, e depois a gente vai se classificar aí, para a final mesmo, que é a final, para ver quem fica com o troféu aí, do campeonato, então, bora botar aqui, novamente, no 4-4-2, entra aqui Gabriel, entrou bem no segundo tempo, provavelmente, pois ele conseguiu ali, empatar o jogo, deixa eu ver aqui, como é que ele foi, Gabriel, cadê, Gabriel, cadê, aqui, ó, Gabriel, aqui, ele fez já, aí o jogo, nossa, jogo mal, jogo mal, pensei que tem entrado bem, mas não entrou bem, mas vai jogar de título aí nessa final, bora ver se ele consegue esse título, e, deixa eu ver, tá certo aqui na lateral, e vou levar o Nelson Correa, ou Yuri, tem cruzamento, deixa eu ver, Yuri tem marcação de finalização, deixa eu jogar com o jogador mais marcação mesmo, Manuel, eu vou deixar assim, vou deixar aqui, Manuel, aqui, deixa eu ver, como é que foi aqui, Fernando, dele a zero no jogo, foi, foi bem, fiz 6.7 ali, mas vou deixar aqui, Manuel, que tem um overall muito melhor ali, e vou deixar assim, esse o Igor Matos, eu posso colocar no segundo tempo, eu vou deixar ali, K1, também pode entrar, é, aquela funk, vamos ali, contra a equipe do Fluminense, vou deixar aqui, de azul, equilibrado, pesado pela lateral, é, mesma formação, funk, vamos ali, contra a equipe deles. É isso, galera, funk, vamos ali, contra a equipe do Fluminense, ele começou muito bem, ela não sei nem quem foi, que veio o gol ali, ó, se eu sei que ele começou bem, bora ver aqui, nossa, conseguiu um empate ali com o Marco Júnior, foi o gol ali de K1, aí, faz 1 a 0 pra gente ali, aos 5 minutos de jogo, pô, é mais, conseguiu um empate, nossa, galera, aos, aos, aos 48 minutos de jogo, de falta, ainda mais, gente, pô, não era pra gente ter sofrido esse golzinho, não, hein, deixa eu ver, ó, tá cansado aqui, esse Vitor Santos, não sei se eu boto aqui, cruzamente, marcação, é a mesma coisa, é o mesmo estilo de jogo que eles têm, então, eu vou botar ele aqui, ó, bora botar aqui esse Nelson Correa, é, funk, vamos ali, parecer, segundo tempo, vou deixar aqui, como capitão, deixa eu ver que tem mais aqui, esperança, não tem, então, vou deixar ali mesmo, ah, tem aqui, ó, Nelson Correa, aqui, tem ali 27 anos, deixa eu ver mais aqui na frente, é, se tem ele aqui de, com 27 anos, vou deixar aqui com ele, como capitão, então, vou deixar assim, funk, vamos ali, parecer, segundo tempo, 1-1 ali, contra a equipe do Fluminense, nossa, 2-2, feio de jogo ali, a equipe do Fluminense, vou botar aqui, seu Igor Matos, e, xux, eu ver mais no meu campo, é, o meu campo não tá cansado, mas, vou ter que... ah, vou botar aqui, Cauã, vou botar aqui, Cauã, aqui, no lugar de Leandro, vou deixar aqui, também, combate as duas faltas, já fez gol de falta, parabéns se a gente pode fazer aí, pra gente, também, 2-1 ali, achei que consegue ir, pegou, Matos entrou, bem, a gente vira o jogo, nossa, galera, campeão aí, contra a câmera era a faca consumir a vaga na final que é a final mesmo ali mas eu consigo a vaga para a final então a gente consegue derrotar a equipe do fluminense com um super substituto aqui entrou no segundo tempo e fez dois gols e foi o melhor em campo nossa claro que tem que ser o melhor em campo o cara entrou e fez dois gols pra gente e a gente consegue arrancar a vitória ali da equipe do fluminense então bora fazer essa final agora não tem a solta novamente outra semifinal agora é a fase final do campeonato pode jogar contra o fluminense e depois a gente vai ver se a gente vai conseguir esse título ou não nossa agora vai ser mais difícil bora ver se consegue essa vitória e contra a equipe do fluminense nossa e não voltou nossos jogadores estão suspensos não sei porque mas também olha tão bem aqui o que foi foi joão vitor não foi não é o nosso lateral nosso lateral aqui pela direita que é vitor miranda vitor miranda cadê ele aqui ó vitor cadê ele ele não tá aqui vitor miranda ah tá aqui ó vitor miranda ele não tá suspensos nem nada ele não tá aqui para jogar não sei porque eu acho que deve ser alguma punição jogador que é expulso ou tem testes de cartões de amarelo não pode jogar o campeonato então vai ter que só vai jogar agora pelo brasileiro então deixa eu ser a mesma equipe que conseguiu ela é uma vitória contra equipe do do fluminense para ver se não consegue essa vitória também eu vou levar com a matéria porque ele entrou no tempo e fez dois gols pra gente então bora deixar ele vou levar também se assim o flip santos voltou então vai ter titular já aqui ó contra a equipe de fluminense entra de titular na equipe mano a josé nosso coelho tá certo então eu vou deixar assim vamos que vamos ali contra a equipe do flamengo pela lateral tá certo vou deixar de assumir isso galera vamos que vamos ali contra a equipe ali do flamengo 0 a 0 por enquanto pode sair com o zinho e a coda gente começou nossa ele conseguiu empate logo em seguida ele com o leandro damião é um a um no primeiro tempo nossa eles estão muito melhor então ali com 79% ele pode falar contra só 21 da gente 9 chutes contra 4 da gente só estamos mal na partida então bora ver que eu posso fazer gente tá nosso time não tá cansado então não temos muito o que fazer então vou deixar assim ainda pronto vai parecer segundo tempo ali contra a equipe do fluminense eu não sei eu tava precisando fazer alguma mudança aqui deixa eu ver se leandro tem armação e velocidade K1 tem armação e passe galera não pode jogar eu vou botar então um jogador aqui que tem passe tá aqui esse K1 aqui pronto vou deixar assim pronto vamos reparecer segundo tempo 1 a 1 e a gente não se expulsa aqui nossos zagueiros 1 a menos agora então a gente vai ter que fazer uma mudança vou tirar então que esse Felipe Santos bora botar aqui ó K3 Manoel José é Nuno José aquele que a gente tem e só essa mudança só essa mudança aí fãngu e vão aparecer segundo tempo 5 com o mato tem final de 6 final de verdade então vou deixar assim fãngu vamos pro resto de outro jogo a gente tá com a nossa segurança de virar o jogo em eu ia dizer que a gente tava mal ali nossa tava mal no primeiro tempo imagina o segundo tempo nossa mas a gente consegue a classificação e ainda foi expulso mais um zagueiro da gente aqui bora nossa a gente vai ter a gente vai jogar final com com dois dois de falco importante hein dois zagueiros a menos aí no time então a gente vai ter que fazer um jogador improvisado aqui eu vou botar aqui Luiz Santos aqui improvisado ou esse Vitor é vou deixar ali Luiz Santos vou tirar aqui não tira um atacante vou tirar Ricardinho olha vou botar aqui Ricardinho aqui pra trás e vou botar aqui ó esse Rafael Oliveira deixa aqui calma aqui pelo meio pronto vamos que vamos para esse resto do jogo será que a gente vai acabar o jogo ali a gente consegue essa boa conseguimos ali com todos os jogadores a menos aí a gente consegue essa classificação então estamos na final ali contra agora a equipe do Botafogo ganhou para a equipe do Fluminense nossa 3 a 0 ali o Botafogo eliminou ali a equipe do Fluminense então bora tentar esse título agora bora tentar esse título nossa com dois de falco na equipe com dois jogadores a menos bora jogar com dois jogadores de reserva aí ó no time com Guilherme Moura e com o Manuel José ali bora ver se consegue esse título deixa eu ver o que ele pode fazer no ataque vou deixar aqui o Manuel José bora ver se ele crio vergonha na cara bora ver que ele vai fazer gol agora hein bora ver se ele vai entrar bem na equipe deixa eu ver vou levar aqui Igor Matos vou levar ele fez dois gols para conseguir a nossa classificação então vou levar Igor Matos aqui e deixa eu ver vou levar esse não vou deixar assim mesmo é vou deixar assim então vamos que vamos uma boa notícia aqui ó que Vitor Miranda ali voltou tá suspensamente no jogo voltou e é tá praticamente só nossa defesa ali que é o time reserva que é o goleiro também reserva aqui Nael que o nosso titular que é Jatos está emprestado Manuel José e Guilherme Moura defesa reserva aí contra o Botafogo então bora tentar esse título bora ver se consegue esse título ali contra eles gente ai galera galera dadas vamos que vá ali contra a equipe do Botafogo 00 bora a gente começou muito bem nossa doi essa célula ali para a equipe tá gente ali começou bem começamos muito bem aqui na batida bora fazer alguma mudança não hein gente tá bem mas a gente não acha muito melhor que a gente então com 52% pós bolas deixa eu ver aqui ó a gente pode fazer aqui alguma mudança não é a gente tá bem, a gente fez dois gols, a mano é o leveiro ali eu falei pra ver se ele ia criar vergonha criou mesmo, enfim 12 gols ali pra gente, e aí já começou aqui já ganhando ali para a equipe de Botafogo bora ver se a gente consegue fazer mais um, e foi expulso ali o Matheus Fernando ali dele, bora fazer uma mudança aqui na lateral, bora aqui Gabriel, e vou botar aqui no ataque esse Gomatos aqui e eu acho que é só sair duas mudanças aí, fangão, brasil dentro do jogo, 2 a 0 ali pra gente, eles fizeram um golzinho mas, pô, a gente tá com uma vantagem boa, tem jogo de volta ainda, bora ver se a gente consegue esse título na casa deles, a gente só levou um gol na nossa casa ali, bora ver se a gente consegue ali, no 0 a 0 lá como na casa deles a gente não consegue o título, mas bora tentar fazer gol, bora tentar fazer gol ali na casa deles deixa eu ver o que a gente pode fazer com a mudança na equipe, será que já voltou nossos, nossos daqueiros? acho que não, não estão aqui, então não, ah, voltou, voltou aqui, o Felipe Santos voltou, então já é uma boa pra gente bora botar aqui ó, voltou os dois, voltou o João Vitor e volta aqui Felipe Gabriel, bora, todos os dois zagueiros muito bom em volta para a nossa equipe, já é um reforço muito bom para a nossa equipe, então bora ali contra a equipe do Botafogo vou levar Igor Matos, cadê? aqui no lugar de Abelardo Júnior, bora botar ele aqui ó, no lugar de Abelardo Júnior e vou deixar assim ó, e vou emprestar aqui, deixa eu ver, botar logo aqui para a empréstimo aqui ó, cadê ele? esse Abelardo aqui, cadê Abelardo Júnior? cadê Abelardo Júnior? cadê Abelardo Júnior? cadê Abelardo Júnior? aqui Abelardo Júnior, bora botar ele aqui para a empréstimo, não vou deixar ele para a empréstimo, porque ele não não venha sendo muito aproveitado aqui na equipe da gente, bora ver se ele pode jogar em outra equipe aí e de titular esse cara funk, vamos ali contra a equipe ali do Botafogo a 0 a 0 por enquanto, tá indo muito bem ali para a gente esse 0 a 0 ali o titular da gente, mas então ali cá posso bola, ele chutou 4x8 contra a C da gente, ele tá bem chutes só falta fazer o golzinho, bora ver aqui ó, tá cansado aqui Gabriel, vou botar aqui a nossa noturce, não tá ali, tá cansado Vitor Miranda ali, não trouxe Gabriel aí para a gente colocar aí, e já deu ali um desfalque ali para a nossa equipe porque quando o Gabriel entra ali a equipe da gente se defende bem, mas já que a gente não tem, então vou deixar ele assim ó, funk, vamos para esse segundo tempo, 0 a 0 contra a equipe do Botafogo, bora fazer uma mudança aqui ó no meu campo não, vou botar aqui esse Nelson correu, bora ver se pode entrar bem na partida, vou botar aqui de lado aqui que ele joga pela esquerda, então bora deixar aqui improvisado aqui, Vitor Santos ali é, vou deixar assim ó, funk, vamos aí para aparecer as tentas do jogo, para esse segundo tempo ali expulsa ali aí, tudo dele vai acabar o jogo esse aí, campeão ali, novamente aí do campeonato carioca bicampeão, pô, a gente tá bem no campeonato aqui em carioca, bicampeonato aí ó, já que emprestado aqui a Belato Júnior, vou emprestar aí para a equipe do Palmeiras ali e agora bora pegar a equipe da Chapecoense, mas vai ser no próximo vídeo, então bora finalizar aqui nosso vídeo, tá muito grande aí, e é, fã que vamos aqui ó, no próximo vídeo a gente vai estar aqui pelo campeonato brasileiro ali contra a equipe da Chapecoense então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo, deixe a vocês, se inscrevam no canal deixe seu like, compartilhe nas redes sociais galera, fiquem seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí Tchau.